Bem louco o nosso amor Se eu peço fica, você dá as costas Eu grito, vai tu fica Dizendo o que acabou Daí eu pego, te abraço, te beijo, você descomplica É preta, nós dois juntos, é muita treta Você vive me mandando embora e depois vai atrás Após a briga, a relação esquenta na cama Nós se completa, eu te pego e tu pede mais Que isso menina, não sabe se vai ou se volta Provoca a ponto de me enlouquecer Pior que vacinar, seu jeito viciar Eu não sei mais viver sem você, por quê? Bem louco o nosso amor Se eu peço fica, você dá as costas Eu grito, vai tu fica Dizendo o que acabou Daí eu pego, te abraço, te beijo Você descomplica É preta, nós dois juntos, é muita treta Você vive me mandando embora e depois vai atrás Após a briga, a relação esquenta na cama Nós se completa, eu te pego e tu pede mais Que isso menina, não sabe se vai ou se volta Provoca a ponto de me enlouquecer Pior que vacinar, seu jeito viciar Eu não sei mais viver sem você, por quê? Bem louco o nosso amor Se eu peço fica, você dá as costas Eu grito, vai tu fica Dizendo o que acabou Daí eu pego, te abraço, te beijo Você descomplica